Chegando ela me trouxe, a brisa pura de um cheiro doce Beleza natural, arara, morena, feita à noite Salve, salve meus amigos, eu sou o Rael, vim aqui pra falar do meu álbum Coisas do Meu Imaginário O nome surgiu por causa do processo de criação, às vezes eu criava alguma melodia Ou alguma coisa que eu fazia na parte instrumental E eu falava, de onde que vem isso, de onde que vem isso E aí entrei na conclusão que talvez seriam coisas do Meu Imaginário Assim não, vou ser só Coisas do Meu Imaginário Esperando nascer sol Admirar o canto de um roxinol O Daniel Gajamem fez a produção do disco, a gente fez em parceria Foi uma honra muito grande, porque ele é um cara que tem uma visão de música bem apurada E sabe o que está fazendo E na questão de participações, teve pessoas que são fãs, pessoas que admiro muito Tem o Black Ellen, tem o Chico César, tem o Rodrigo Oji Tem o Massal e o Apollo do Pentágono, que era o grupo que eu fiquei na estrada durante 12 anos Então os temas que surgiram para o disco foi coisas que eu fui captando de acordo com o que estava acontecendo A gente estava naquela parada da crise política aqui, crise humanitária na Europa Então eu fui trazendo todas essas coisas que eu fui só recortando, verbalizando o que eu sentia e o que eu via Ao mesmo tempo eu tinha que me conectar com tudo o que está acontecendo Porque a música é um diálogo, então também tem que falar o que está rolando, sacou? Não tenho que também só pensar em música de amor, não tenho que pensar só em melodia Eu tenho que pensar no diálogo, a música é uma conversa O lance da rima na minha vida, eu acho que é o rap, né? Na verdade eu comecei com 8 anos na São Bento, em 1990, na Estação São Bento, onde surgiu a história do hip-hop no Brasil Então eu tinha um contato muito forte com a música do Racionais Que tinha uma temática que até então não se falava na escola nem falava em casa Que era o racismo, por exemplo Alguém chegava em mim e falava, pô, não entra água no seu cabelo Pô, neguinho de pastoreiro Eu não tinha resposta para dar Antes de ouvir Racionais Depois que eu comecei a ouvir Racionais eu já fui um resgate de identidade Então aquele ficou muito forte, então com 11 anos eu estava fazendo cover de Racionais MCs Com 14 anos eu estava fazendo cover de Chipsa e Nação Zumbi Em casa meu pai toca acordeão, toca bandolinha Ele me mostrava Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga Quando eu comecei a compor, tinha 17 anos, eu já tinha essa bagagem também E aí eu comecei a rimar Por isso que na época o meu nome era Rael da Rima, inclusive Só que no meio do caminho eu vi que também eu não era só o da Rima Eu era o Rael que podia tocar violão, que eu podia cantar Tinha vários moleques que rimavam mais do que eu para eu ser o Rael da Rima E em ocasiões de entrevista o entrevistador falava Pô Rael da Rima, então manda uma rima aí aqui agora do que você está vendo E eu não era MC de improviso Mas só que hoje em dia eu vejo que a rima não é só rimar Você tem o que dizer, não é só rimar rápido Fazer speed flow, você quer na banca daquela e todo mundo fala Nossa, mas o cara não está falando nada com nada Então eu estou numa idade que eu quero ter o que dizer também Se você for ver bem, sei lá, Jorge Bem Tem música que ele nem rima e é foda Você com essa mania sensuada E sentir em mim olhar Cadê a rima? Não tem, mas ó A pureza diz que lindo Só que às vezes a rima não é tudo Mas eu amo a rima também Tamo aí O rap é minha lei Desde os tempos de moleque é O que sei Vem de favela que nem samba canção Presto capela em forma de oração Roda de rima vira celebração Em cada canto esquina uma versão É minha lei Pronto, tá? Então tamo